O que eu falei de push que a botlane tem é invertido... Ixi Maria... Meu Deus! Boa Lep! Saiu o pushblood muito rápido na mão do Lep! Nem caia Volta, pode me reta, pode me reta Volta. Vai ter um 3... Eu vou fazer de pushar! Ah não, 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 isso aqui! Ah, salve esse win! Matamos o vôlei! Ah, Draven, Draven! Draven, Draven, Draven! Dá pra ele, continua, continua! Ai, só faz! Matei! Um double kill do Titã! Eu tenho ult em 10 segundos, eu acho que a gente não perde! A Rensga fecha por aqui, a Red também, o Pilot vai dar de cara com a Veja! Tem um teleporte chegando, então a Rensga... Eu tô longe, tô longe, tô longe! Electro, Electro! Cuidado com o Lessin! Utei ele, utei ele! Utei ele, utei ele! Utei, utei isso aqui! Eu tenho aquela aqui! Guarda aqui, aqui embaixo... Ah cara, tem o Hill, tem o Hill! Tem o Hill! Continua, eu tenho Hill! Tem o que, hein Três? Eu tenho o que, continua, continua! Eu tenho o que? Peguei! Três jogadores perseguindo! E o Titã acerta na orelha do Lynx! Garante mais um abate! Eles limam aquela sentinela... R$50,00 no Troll Draven! Ah, roba! Boa! Matei ele, mas sai, 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 sai! O Revolta é ladrão demais! Na parte superior do mapa, eles estão armando isso, tem um tempão! Revolta para por aqui! Deixa eu... É só o Gav e o LUT! Acabando! Sem flash! Tá sem flash! Utei! Vem pra mim, vem pra mim! Vem pra mim! Vem pra mim! Um, dois da Max! Pro time da Red, que elimina aí o Kaiba e o Blurry! A Rezgar vai tentar destruir a torre lá do bot, pra descontar o prejuízo que eles tomaram na parte superior do mapa! Encontraram a Juliera! Enraizado! Choveu! Flecha! E mais um abate pra Red! Espera, o Revolta não tá aqui! É o que eu quero! Revolta não tá aqui! Revolta meu peru, irmão! Só vem aqui! Eu tenho flash! Tenho flash! Olha o Renekton! Olha o Renekton! Olha o Renekton! Olha o Draven! Renekton! Olha o Renekton! Olha! Desbou! Ele tem flash ainda, viu? Vai, vai, vai! Parou, parou! Atordoado! Debaixo da torre o abate fica na mão do Revolta! Olha! Olha! Olha o nosso tempo atrás! Olha o nosso tempo atrás! Akali muito low! Achou! Eu tenho ult em 3! Espera meu ult! 2! Recupera no Dragon! A gente consegue... Eu tenho ult! Eu tenho ult! Eu tenho ult! Calma, cuidado com o Renekton! Tô chegando! Dei ult no Renekton! Joga slow! Matei Akali! Akali muito low! Akali muito low! Akali muito low! Mid 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 mid! Ah! Utei ele! Utei ele! Já foi feito! Olha o Draven! Draven sem flash! Oh! Oh tp no mid, tp no mid, tp no mid Eu tenho exaustos, pode gente relaxa, eu tenho exaustos Yude, olha aqui atrás, daquele atrás Isso aqui ó, ensinado aqui ó Me dá certo Olha o sai lá dentro A gente tá indo, a gente tá indo Não consegue nada, o time da Red vem Salvar o seu companheiro Eles abatem também o Kaiba É bicudado, páro Não precisa, vocês sabem, vai mid, sai, pode sair Sai, 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 sai Queria muito, queria muito KDAzinho Como se não houvesse amanhã O Revolta aqueça a kill, não quer acabar o jogo não Então o Pilot vai ganhando Tempo Colossus, mas é um Ace pra equipe da Red Não tem mais como, gruntar A vez, anda pra frente Anda pra frente, anda pra frente, vai parar o Draven Já derrubou a primeira torre, a segunda Vira história, Juliano e Blood Eu tenho ult, eu vou chegar lutando aí Ah, espera mais pra foto Pra foto? Vitória da Red Kalunga